Pela primeira vez, desde a Independência, um descendente de Dom Pedro I brandou o mesmo juramento que o Imperador fez junto ao povo brasileiro. Nas comemorações históricas do último dia 7 de setembro, sua Alteza Real, o Príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que também é deputado federal por São Paulo, esteve presente junto ao povo naquele dia e fez um discurso histórico para os brasileiros de várias partes do país que lá estavam. Foi a primeira vez que um descendente de Dom Pedro I fez o mesmo discurso da Independência, no mesmo Estado e na mesma data para o povo. Seria esse o sinal para a nossa tão sonhada restauração da monarquia brasileira? Só depende de nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.